Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X. Milk aqui. No vídeo de hoje vamos analisar mais contas aí dos inscritos. E eu já peço pra vocês aí, deixem nos comentários aí o nome das suas contas dentro do jogo pra eu tá analisando aí em futuros vídeos aí, porque eu gosto bastante de ajudar a galera, beleza? Nesses vídeos aí eu costumo analisar cartas, personagens que vocês uparam, então, City Peace, ISO 7, Benços de Odin aí, artefatos, né? E vamos vendo aí como é que tá a conta de vocês, o que eu posso tá ajudando, que, mano, é alguns detalhezinhos que vocês alteram nas contas aí, que vocês podem tá aproveitando bem mais o jogo, beleza? Vamos aqui na primeira conta aí do primeiro inscrito aí, o Arthur aí, 000000007. Isso daí é um agente bem mais que secreto, né? Vamos ver aqui, já vemos aqui o Wolverine de cara, legal. Vamos analisar as cartas, né? Legal aqui, ó, três cartas premium e duas cartas boas aí de grátis no jogo, né? Essas duas cartas aqui são muito boas. Vamos ver aqui o ataque. 37 de ataque, tá bom. Aqui somando mais de energia aí, o físico. 14% de ignorar defesa, mano. Mano, dá uma melhorada aí nesse ignorar defesa, mano. Faz muita diferença aí. Você tem que tá sempre aí, o ignorar defesa, tem que tá sempre amarelinho aí nos status dos personagens, que é 50% o máximo, né? Você tem que ter aí pelo menos aí acima de 24, 25, 27% aí de ignorar defesa das cartas, beleza? E o tempo de recarga aqui até que tá bom, tá aceitável aqui, tá? Mas tenta pegar aí mais... Ignorar defesa. Mano, não sei como todo mundo consegue essa carta da White Fox. Acho que só eu que não tenho, né, mano? Bem, com o tempo vai pegando carta premium aí, faz incursão de chefe gigante todo dia, vai pegando as cartas aí. E é isso aí, mano. Até que as cartas aqui tá boas. Vamos ver aqui os personagens. Vamos ver aqui o sentry, legal. Ó, um CTP reforjado, hein? Brilhante! Você pegou no evento esse CTP aqui? Boa! Boa ideia dar pra ele esse CTP. Aposto que ele deve ser bem forte, hein, no PVP pra você, né? Deixa eu ver aqui, ó. Benção de Odin de HP. Legal, hein? Tá bom, centro, hein? Tá fortinho ele, hein? Artefatozinho aqui, legal. Vamos ver aqui o Cable. Energiazinha aqui, boa. Legal aqui. Aqui, ó, umas bênçãos de Odin, legal. Exocente aqui, bom também. Tá bom, hein, mano? Vamos ver os principais aqui, né, mano? Os personagens que mais impactam na conta. Ó, você caprichou nas bênçãos aqui, boa. Legal, mano. A lunazinha aqui também. Proczinho tá abaixo da luna, hein, mano? Você pretende melhorar isso daí? Pelo menos dá um proczinho melhor pra ela. Aqui, ó, esse tipo de autoridade aqui você pode estar removendo da White Fox, hein? É, porque você usa pra reforjar, né? Você pode estar removendo esse tipo dela, hein, mano? Vamos ver o lockzão aqui. Legal, uma bênçãzinha aqui, hein? Legal, outra aqui. É, com próprio também dá pra jogar. Mano, vocês tentam aí, sempre faz manualmente aqui essas conversões. Tenta sempre pegar aí os proc de 200, 180, tá? Faz bastante diferença no dano geral do personagem. Ó, Ghost Rider aqui de fúria, boa. Legal. Tá bom mesmo, hein? O Thorzinho. Deixa eu ver aqui. O Thor de proc que eu torno, né? Daquele jeito mesmo. Então, Marvel. É, mano, esses proczinhos tá muito baixos, hein, mano? Pelo menos aí, 160, mano. No mínimo aí. 160, no mínimo, mano. Esses de 120, assim, nem compensa equipar, mano. 120, 140 aí. A não ser que seja só pra testar o personagem, beleza? Vamos dar uma passada rapidinho aqui. É, mano, quase ninguém aqui tem o Thanos, não, né? Vamos ver se o Thanos aqui... Nem se o Homem-Aranha, deixa eu ver. Nem o Thanos, o pessoal aí vai ter que correr atrás do Thanos, hein, mano? Eu tô vendo aí que o Thanos vai ser uma referência muito grande no PVP. Vai, cadê o Homem-Aranha? Eu não tô achando aqui. Será que você não pôde, não? Rapaz, cadê ele? Ó, não tô vendo aqui o seu Homem-Aranha. Ou eu tô mal de vista aqui, ou eu não tô vendo, hein? Ah, não, tá aqui, ó. Mano, ah, você tem um artefato, né? Eu perdi um artefato. Mas tá bom, mano. Com o tempo aí, pega qualquer um dos uniformes dele aí, que você vai dar uma melhorada no jogo, beleza? Vamos agora aqui pra próxima conta. Poseidon Percy Zeus aqui, né? Acho que o cara gosta aí daquele livro lá, né? Da série lá do Percy Jackson, né? Vamos ver aqui. A White Fox aqui, legal, o iconezinho dela. Ó, já gostei. Aqui já é do Miranha ali, vamos ver as cartas primeiro. Ó, aqui, ó, cinco cartas premium, boa. Vamos ver aqui. Ó, um bom ataque, legal. Vindo na defesa, 40%. Tá ótimo isso daqui, mano. Tá um pouquinho aí, overkill aí, né? Mas tá bom, mano. É bom assim ter bastante, porque a gente ganha mais liberdade aí de conseguir trocar uma carta. Vamos ver aqui as outras cartas aqui. Eu não vi aqui quanto de perfuração você tem. 10%? Acho que dá pra dar uma melhoradinha aí, né, mano? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa carta da Luna aqui, ó. É, depois tenta melhorar aqui. Vai nessa carta da Luna aqui. Troca aí essas duas estrelas aí com o tempo aí. Acho que vai dar bom aí pra você, hein, mano? Porque faz bastante diferença aí. Piercing, toda porcentagem que o pessoal pega de piercing faz bastante diferença. Olha, o Ganância reforjado aqui na Capitão Marvel. Interessante, hein, mano? Será que ela é boa assim, o PVP? Não sei. Tô vendo aí que esse TP aqui vai ser bom no Thanos, mano. Tô imaginando já, porque o bichão já recupera a vida já. Ele tem muito dano aí contra tudo e todos, mano. Imagina com esse TP aqui. Eu tô vendo que esse TP aqui vai ser bom no Thanos. Legal aqui o jogamentinho aqui. Nenhuma benção de Odin aqui, mas tá bom. Personagens caros, assim, de Bujuda, eu acho que compensa na benção de Odin, mano. Personagem caro de Bujuda, assim, que vai elevar muito o patamar do jogo aí, eu acho que compensa. Homem-Iranha aí com artefatozinho dele, legal. Justiça, legal, ó. Ah, boa! Poderoso aqui. Reforjado. Destruição aqui, reforjado, legal. Gostei, mano. Ghost Rider aqui, aí pra aí vir, ó. Pelo menos 180. Esse daqui, o personagem fica até, de certa forma, utilizável. Agora 140, 160, mano. Não esquece. Blockzera aqui, de Furiazinha, legal. Thor aqui. Charovzinha, Charov. Bastante benção aqui, boa. A vampirinha aí, a wife aí dos jogadores, tá legal também. Pô, cadê o... Joga pelo menos um proczinho nele, mano. O tocha humano ainda pode jogar de proc, ele. Legal, aqui a Valkyriazinha. Ó, pô. Skill paga, hein. Interessante, hein. Ela é forte, hein, mano. Eu sei que ela é forte, hein. Deixa eu ver. É, mano, tá boa a conta aqui, hein. E esse Cable aí, hein. Considera o pai dele pra T3, mano. Ele é muito bom no T3 aí. Mesma coisa aí da próxima meia-noite, aí que ela vira uma excelente suporte aí no Chefe Lenda. Vamos ver aqui. Mano, ninguém tem o Thanos, não, mano. Thanos, o Adão, aí o pessoal vai ter que correr atrás dele, hein, mano. O pessoal vai ter que correr atrás dos dois aí, porque eu tô vendo que o Meta aí vai girar em torno deles aí. Tá boa a conta aqui, mano. Vamos pra próxima. Diogo Gamer aí, 333. Com a fotinha aí do Miranha aí dançando. Esse daqui é da hora, né, mano. Eu queria ter pego esse avatarzinho aí. Vamos já ver aqui, legal, ó. Já o uniformezinho ali tá bom. Vamos ver aqui as cartinhas. Aqui, sim, cartinha premium. Boa, legal. Essa carta aqui é ótima pra PVP, hein, mano. Ó, 7. Qualidade de 7, interessante, hein. Mas eu não sei, sim, mano. Vamos ver aqui os status em forma geral. Nossa, ó, tá um bom aqui, Ignorar a Defesa. Mas, nossa, tá abaixo o ataque aí pra... É... 5 cartas premium, tá? Abaixa o ataque aí, hein, mano. Tá abaixo isso daqui, hein. Tenta... Vai farmando aí o chefe mundial aí dos mutantes. Jogando as missão épica aí dos mutantes aí, pegando o Pena, trocando por carta aí. Tenta pegar aqui um... É... Uns status melhor nessas cartas aqui. Tá com muita resistência, mano. Tá, é... Você tem ótimas cartas aqui, que dá pra melhorar mais, hein, mano. Beleza? Dá um grauzinho nessas cartas aí. Vamos ver aqui. Ó, o gananciazinha no... Numa-aranha... Mano, o gananciazinho no miranha é forte, hein, mano. Mas eu sou mais ele reforjado desse tipo aqui, mas eu acho que esse artefato aqui deve compensar, hein. Legal, aqui umas bençõezinhas. Charogizinho aqui, legal. Legal, ó. Você segue guide, né, mano? Esses guias, tutorial, né? É, antigamente, sempre que... Quando lançou o Motoqueiro Fantasma, o pessoal recomendava muito Fúria nele aqui. É muito bom de Fúria mesmo. É Proc 120, mano. Nossa, você pegou ela aqui, a Resgate, mano? Interessante aí. Interessante escolha aí. Eu não gosto muito dela, não. Cerce aqui, deixa eu ver. Ela tem pouquinho T3, né, mano? Tô vendo aqui. De ferro. Legal. Mas pelo menos ela tem uns Proc aqui. Isso é bom, mano. Sempre pega Proc, assim... Equipa acima de 160 Proc, mano. 140 eu acho muito baixo. Ó, o Thanos dele já tá mais incrementado aí. Mas também não tem um Adão aí. O pessoal aí não costuma o pau Adão. Deixa eu ver o seu... O seu Loki aqui. Tô achando aí que o Drax, mano, ele vai roubar o meta aí do Batalha de Aliança também, mano. É, o seu Lokizão aqui tá meio fraquinho, mano. Então, pega o uniforme dele aí no evento aí, beleza? Bem, vamos pro próximo. Eu tô tentando colocar aqui a conta desse inscrito aqui, mas não tá indo. O Super GFX aí. É... Eu não sei o que tá acontecendo. Quando eu testei aí pra ver se a conta... Ontem, né? Foi, agora não tá indo, né? Bem, vamos pro próximo. Rodrigo 10, 20, 30. Vamos ver aqui. Já tem aqui o Pacolipse aí, o Apocalipse aqui de cara. Vamos ver aqui, legal. Ah, o seu time de PVP aqui, né? Vamos ver as cartas. Ó, 5 cartas prêmio, legal. Mano, que carta é essa, mano? Dá essa carta pra mim, por favor. Dá essa carta aí da... Da White Fox, por favor, mano. Ó, bastante ataque, hein? Legal, hein? Generado de efeito também. Nossa, tá bom, mano. Tá bom, hein? As cartas tá boas aqui. Deixa eu ver quantas de perfuração tem. 4% de perfuração. Mano. Tenta aqui as cartas que tá mais próxima aqui de pegar perfuração. É, ó. Talvez aqui essa carta aqui da... Da Viúva Negra, entendeu? Ó, que falta só uma estrelinha. Ou aqui essa cartinha da Luna aqui, entendeu? É, mano. Tá bom aqui, mas precisa de mais perfuração, hein? Faz muita diferença no chefe aí. Bom que você tem... É... Penetração de defesa, ignorar defesa aí de sobra aí. Pra tá tentando pegar outras estrelas aí de outras cores. Vamos ver os personagens. A Jean aqui de regeneração. Tô pensando em tirar o regeneração da minha Jean também, mano. Não tá dando muito bom, não. Só o regeneração. Precisa no reforjar. Legal aqui também, ó. Legal. Deixa eu ver aqui as bençõezinhas. Ó, bastante benção, ó. O tupido de benção, boa. Ó o Knu também você tem aqui. Legal. Aqui tá bem equipado aqui o seu Sentry também. Ó, reforjadinho aqui no Doom. Legal, boa. Vamos ver aqui. Surfistinha. Só autoridade é muito pouquinho nele, né, mano? Ele é bom de regeneração. Tô pensando em tirar esse do meu também. O meu tá equipado com esse daí. Ó, se usa na Batalha de Aliança. Eu não acho que é o melhor lugar dele, né? Mas o pessoal usa aí como que é. Aí, legal. Esse cable deve ser forte o seu, hein, mano? Ó, se o Thanos aqui tá T3, hein? Você tá preparado, hein, mano? Tá preparado aí. A wandinha aqui, legal. Tia de benção aqui, ó. Wifozinha. Ah, a vampirinha aqui também, jogamentinho. Tá bom, hein, mano? A conta aqui eu tô gostando dos personagens. Ó, você comprou ele, legal. Ah, então você gosta de Batalha de Aliança, hein? Tô vendo aí que você gosta de Batalha de Aliança. Quer ver aqui, ó. O miranhazinho aqui tá bom. Ó, boa. Legal, hein, mano? Legal mesmo, hein? Tá gostando dele? Tentar dar uns... Umas bençãozinhas de Odin pra ele. Pra você ver o ataque dele subir. É, você gosta mesmo de... De Batalha de Aliança. Ó, legal. Ó, bem utilizado aqui, ó. Esse... Esse tipo... A relazinha aqui. Bom, legal. É, mano. A conta aqui tá sólida, hein? Tá legal mesmo aqui. Ó, boa. Ai, que isso, mano. Ô, filho. Ô, filho. Mano, do jeito que tá aqui, acho que você pode substituir isso daqui até por um obelisco, mano. Acho que não vale a pena nem desequipar isso daqui. Resolve isso daqui, filho, por favor. Legal aqui. É, ó, legal. Você tem um suportezinho aqui bom. Você tem a SIF? Mas você não tem a SIF. Se você gosta de Batalha de Aliança, tenta pegar ela aí, já que você não usa a Valkyria. Nem a Crest. Você tem a Crescent? Não, nem a Crest. Você tem. Então tá faltando aí um... Personagem importante na Batalha de Aliança e Combate Feminino. Tenta pegar a SIF aí pra você que tá pegando uma bastante pontuação aí, já que você gosta de Batalha de Aliança. É, sem o Adãozinho aqui também. Não vi ele aqui. É, o pessoal vai tá dormindo no Adão aí, hein, mano. Adão, 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 hein. O pessoal tá dormindo no Adão aí. Vem, vamos pro próximo. David S. Z. L. Aí é um nível alto de agente aqui, hein. Esse cara aí deve prometer. Vamos ver aqui, mano. Tá interessante aqui. Acho que deve estar o plano desses personagens, né. Vamos ver aqui. Nossa, ó. Legal. Vamos ver aqui, mano. Todo mundo tem, mano. Eu não tenho ela. Vem em mim, vem em mim, vem em mim, mamãezinha. Vem em mim. Vamos atar aqui. É bem legal aqui. Tá bom. Ignorar a defesa. É, tá bom. É isso aí, mano. Perfuração aqui tá 8 só. Acho que pode ser melhorado isso daí, hein, mano. Perfuração aí, hein. Tá meio baixinha, mas... Dá pra... É, ó. Esse cardzinho do Loki aqui, hein. Tá matando você, hein, mano. Esse cardzinho do Loki aqui, hein. Olha quanta resistência. Mano do céu. Que card é esse aí? Faz a incursão aí de chefe aí. Troca esse card aí, mano. Vamos ver aqui os personagens. Aqui. É... Legal. Desvençãozinha, legal. Vamos ver aqui a... Vamos ver aqui a... O Loki, ó. Aquilozinho aqui dele também, tá bom. Tá legal aqui. Sentriseira aqui, legal. Tá bom. O Andinha. É, a conta tá boa, hein, mano. Né, esse... Não é tão importante dar um proc pra ela, mas é boa de proc, hein, mano. Se puder utilizar aí. Olha, um brilhante da regeneração. Nossa, esse seu... Esse seu fistinho aqui deve ser forte aí, ó. Outro Thanos aí que tem até um City P, hein, mano. Nossa, que tá, moleque. Quero ver aí, hein, mano. Esse Thanos aí com uniforme novo. Não tá aí na arte do jogo, hein, mas eu tenho certeza que ele vai ganhar uniforme, mano. Tenho certeza aí. Vamos ver aqui, legal, beleza. Vamos ver aqui a Jinzinha aqui. Legal, poderoso, ó. Jinzinha tá forte, hein, mano. O que você gosta aqui, ó. Legal, você usa ele bastante na Batalha de Aliança, né. O ruim aí é que tem um Maceônia aí da Aliança aí que é difícil de cancelar o rugido com ele, né, mano. Eu acho que é o do Silêncio, se eu não me engano. É difícil de cancelar o rugido com ele aí. É, você tem dois... Mano, ó. Esse cara aqui, ó, substituiu totalmente esse daqui. É, dá pra você tirar esse Furiazinha dele, hein, mano. Deixar só no... Só no Rei do Crime aqui, beleza. Legal aqui. Mais vençãzinha. O Shirogzinho aqui. Tem uma bênção, mas tá bom. O Shirog já é... Por si só, o Shirog é forte. A Luninha aqui. Opa, olha essa Luna, mano. Quanta bênção, você é louco. Furiazinha aqui. Ela deve irritar em milhões e milhões ainda. Tem um uniforme da White Fox aqui. Legal, hein. Ó, legal, hein, mano. Miranha aqui, boa. Nossa, deu aí, ó. Isso mesmo, ó. Deu aí umas bênçãzinhas de Odin pra ele. Vale a pena aí. Ó, legal, legal. O Toqueirinho Fantasma aí. O Calbichão é fogo, irmão. Legal aqui também. Ó, a Quiseira aqui também tá bom, hein, mano. Ah, você tem aí... Você tem aí os Super Trunfos prontos aí. Mano, dá um jeito aí nesse Pierce que você vai ver o dano aí subir de forma espantosa. Você vai ficar até espantado aí com o dano aí subindo, mano. Legal, ó. Ah, tá buiudando ela, né. Pega o uniforme dela aí depois, mano. Dá um C-Tipzinho pra ela aí no julgamento de você aí e vê. Pra ela brilhar. Legal, ó. O Guerreiro da Lua. Acho que ele vai ganhar o uniforme em breve, mano. A Cifizer aqui, legal. Se usar ela na Batalha de Aliança, né. Tô achando, mano. Aqui, legal. Ah, você tem o Adam. Finalmente alguém com o Adão aí que eu percebi. Se vocês tinham, eu não percebi, tá. É porque é muito personagem pra olhar aqui no canto, tá. Mas é... O que eu percebi aqui, o cara tem um Adãozinho aqui. Já tá quase no jeito aqui já, hein. Ah, isso aí, mano. O Adão aqui vai detonar aqui no jogo, mano. Marca minhas palavras. Esse uniformezinho aqui é boa dela pra caramba. Legal, mano. Ó o suportezinho aqui, legal. Aí você pega bem os suportes aí, mano. Isso é muito importante. O pessoal esquece aí da importância dos suportes no jogo, mano. Aumenta o dano aí, ó. Legal, ó. Sua conta tá boa, hein, mano. Tô gostando. Gostei dela. Gostei dela mesmo, mano. Gostei mesmo aí. Eu vou tentar colocar de novo lá o... O outro... É... É... Inscrito aí que comentou aqui. O super... Aí não vai, mano. É super... G... Vex. É isso que tá escrito lá, né. É, não vai, mano. Não vai mesmo, não. Mas é isso aí, mano. É... Demanda de novo é o nome. Talvez você trocou o nome. Não sei, né. Ou digitou errado. Mas eu lembro de ter dado uma olhada nessa conta aqui. E ter pelo menos entrado o nome aí antes aí que eu tinha testado. Mas é isso aí, mano. Deixa o nome aí vocês também. Que tá assistindo o vídeo agora aí nos comentários aí. Não me dá sua conta no jogo por estar analisando aí, dando dicas. Ajudando vocês aí. Eu adoro a fazer esse tipo de vídeo, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Obrigado por assistir a mais um vídeo. E até mais.